O que a gente fez no ano de eleição, no período eleitoral? Então, a gente tem várias eleições aí e o que foi o movimento de juros em cada ano eleitoral? Nunca na história desse país, nem na história do mundo, foi feito um movimento de alta de juros tão grande no período eleitoral, mostrando que o Banco Central, mesmo no período eleitoral, entendeu que a inflação ia subir, entendeu inclusive antes de grande parte dos outros países, que o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a subir juros, mas fez uma subida muito grande no ano eleitoral. E a gente pode ver a comparação com outros anos eleitorais. E aí a pergunta, mas e se não tivesse feito? O que teria acontecido se o Banco Central não tivesse feito esse movimento? O Banco Central chegou no ano de eleição e falou, não vou parar de subir os juros, mesmo entendendo que era necessário. Bom, se isso fosse feito, a gente teria tido uma inflação de 10% ao invés de 5,8%, e aí hoje, para a gente controlar a inflação e a expectativa do ano que vem, que seria muito mais alta do que os 10%, a gente estaria com juros de 18,75%. E se não tivesse, a gente estaria caminhando para uma inflação que ia contaminar bastante, ia subir bastante, como o exemplo que nós tivemos aqui da Argentina. Uau!